Hoje eu vou te ensinando vocês a como jogar o pipa combate no pc. Pessoal eu descobri isso daí já tem um tempinho já, mas hoje eu resolvi trazer para o canal como jogar no pc pessoal pelo seu navegador. Se você não tem celular ou seu celular quebrou, você pode jogar no pc também agora. Se joga exclusivamente de android, a mais dá para jogar no pc. Posso entrar no jogo, se eu ouvir no seu chrome, vem no google, depois vem nessa barrinha ou então digita aqui mesmo no google. Eu prefiro ir na barrinha que já entra direto no site. Se eu digitar pipacombate.com. Pronto. Ou então daqui mesmo aqui nessa barrinha você bota pipacombate e aí já vai aparecer o site. Mas eu prefiro digitar aqui mesmo pipacombate.com. Aí vocês dão um enter. Aqui, já entrou no site pessoal. Bem rapidinho para vocês jogarem no pc. Aí feito isso vai ter um festival, combate, pipodrama e online. Também dá para jogar online e no pc pessoal. Aqui tem os servidores. A mesma coisa do android. Dá para jogar com seus amigos aí. Escolha esse daqui de 8. Aqui tem todas as pipas ó. Eu vou escolher essa daqui. Aqui é a minha linha. Aqui tem vários cenários pessoal ó. cenários diferentes. Dá um play. Ah pessoal, vou voltar aqui para te mostrar uma opção que tem no jogo também. Ensinando como jogar. Aqui embaixo vai ter aqui ó. S para dibicar pipa. Dá toque na pipa. Para botar pipa dá toque, sabe? Para mexer pipa. É, dá rastel. Não, não há. Vocês vão puxar. Quer dizer que você vai puxar pipa para pipa subir. E no D você, você, você eu vou descarregar a linha para descer, eu vou descarregar a linha para descer, para folgar. Aqui tem os comandos. Feito isso, você já sabe como é os comandos. Pode jogar de novo aí. Escolhi qualquer um aqui. Espera aí. Escolhi esse daqui. Escolhi qualquer um aqui. Me dá um S. Aqui ó. No D, afoga. No A, arrasta. No S, descarregar a pipa. Bota a pipa para mexer. Pronto. Feito isso, você já pode jogar seu jogo aí. Vou cortar um aqui para ver se eu consigo cortar um. Bora ver. Esse jogo é bem legal, pessoal. Era exclusivamente para Andoide, mas agora tem como se jogar no seu PC. Deixa eu ver se eu corto um aqui. Deixa eu ver. Bora ver se eu corto um. Corta outro! Ai, cortei um. Quando vocês cortam, aparece o número um amarelo. E quando você perde, aparece o número um vermelho. Deixa eu ver se eu corto mais outro aqui. Ai, perdi, tá vendo? O jogo é bem legal, pessoal. Vocês vão gostar demais. E esse foi o tutorial de hoje. Se gostaram aí... Ah, e eu também vou mostrar aqui, pessoal, como você entrar pela barrinha do Chrome, ou então pela aqui mesmo. Precisa abrir uma nova guia. Fecha. Vem, digite google.com.br Entra aí no Google. Aqui, na barrinha aqui. Você vai digitar pipa combate. Aí, pronto. Vou digitar pipa combate. Vai aparecer esse primeiro site aqui. Pipa combate kit fagget game online. Clica nele. E vou entrar no mesmo site que nós entrou. Vocês correm aí. Ou na opção de cima, ou na opção de baixo. Aqui, entrou no mesmo site. Vai na sua preferência aí. Mas eu recomendo vocês entrarem por aqui, por cima. Que que é mais rápido. É só digitar aí, pronto. Entra no jogo. Normal aí. Pronto. Pode jogar esse jogo aí normal. No festival, tô bem. Vou entrar no festival aqui só pra vocês verem. Aqui, ó. E o bom que você pode jogar online com seus amigos. E é isso. E esse foi o tutorial de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, dá um like no vídeo. Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso, pessoal. Fui. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.